Quem passou por Parnamirim nos últimos dias se deparou com obras bem no centro da cidade. As mudanças fazem parte do plano de mobilidade urbana. O local que abrigava paradas de ônibus e um pequeno comércio agora se tornou um canteiro de obras. A primeira obra do plano de mobilidade de Parnamirim começou. Esta rotatória que vai ser uma rotatória estilo praça, toda com jardinagem, árvores, nós vamos fazer uma grande rotatória de 16 metros que vai dar fluidez a este trânsito. Juntamente com isso, nós deslocamos as paradas de ônibus para mais próximo da Tenente Medeiros. Uma baia muito grande para as primeiras paradas de ônibus com 10 metros. Vai ter acesso para pessoas com necessidades especiais. E essas paradas são as primeiras abastecidas por energia solar. Para Ednaldo, as vendas do seu carrinho de balas já é uma diminuída, mas foi por um bom motivo. A movimentação, tinha bem mais movimento, agora acabou o movimento. Como o senhor avalia essa obra? O senhor acha que vai melhorar, vai piorar quando estiver pronta? Eu acho que fica melhor. Para Dandara, não é diferente. Ela costuma pegar ônibus frequentemente na parada que fica próxima à Antiga Praça. Para ela, essa era uma obra necessária. Em termos de paisagem, também está precisando. E em termos também de um ambiente parnamirinense que precisava de uma obra dessa, que vai trazer melhorias para a saúde habitacional de Parnamirim. A obra está orçada em cerca de 25 mil reais. Isso porque foi feito um reaproveitamento do material de outros serviços da prefeitura, o que deixou o custo mais barato. Tudo foi pensado antes. Nós íamos fazendo e guardando. No momento em que nós tivemos todo esse material, nós chegamos e estamos fazendo a obra. O asfalto, que era aquilo que nós gastaríamos, nós aproveitamos a obra do saneamento. Está sendo feita uma obra do saneamento ali naquele local. Então, como eles têm que colocar o asfalto de volta na obra do saneamento, eles vão colocar também na rotatória. Então, o custo é bem pequenininho. O custo de 10 mil reais da rotatória. As paradas de ônibus já estão orçadas em torno de 15 mil reais. Além da rotatória, estão previstas outras obras do plano de mobilidade de Parnamirim. A expectativa é de que a rotatória e as paradas de ônibus sejam entregues até dezembro. Nós queremos inaugurar no dia 17 de dezembro, dia do aniversário da cidade.